Oi! Hoje nós vamos falar sobre gates, e você vai conhecer o gate nativo do Reaper, o Reagate. Vamos lá? Beleza? Direto ao ponto. Eu tô com um micro-áudio que a gente vai utilizar no tutorial de hoje, que tem um tom, um tom microfonado. Vamos dar uma escutada. A gente nota que tem um vazamento dos outros instrumentos, o que é natural, o microfone do tom, pegar também partes da bateria que não sejam esse tom específico. E eu vou abrir o Reagate e vou falar um pouquinho sobre isso. Então, Reagate da Cocos, nativo do Reaper, todo mundo tem. Bom, o que danado é um gate. O gate, ele opera através do seguinte, ele tem um Threshold, que nesse caso aqui, tá aqui. E esse Threshold funciona através do seguinte, tudo que tá abaixo do Threshold, ele silencia ou abaixa o volume. É meio que o oposto do compressor. Se vocês lembram das aulas sobre compressores, o que tá abaixo do Threshold não é comprimido, no gate é justamente o contrário. Então, com esse gate ligado e esse Threshold aqui embaixo, ele não tá fazendo nada, porque ele não tá silenciando ninguém, porque não tem nada abaixo dele. Se eu botar pra tocar, o tom e o vazamento do tom vão aparecer normalmente. Note que o áudio está todo acima do Threshold. Tá, e qual é a utilidade de você silenciar uma coisa que tá abaixo do Threshold? Justamente vazamentos, como por exemplo, o vazamento desses tons. Vamos supor que nesse canal do tom aqui, eu não queira escutar todas as outras coisas. Eu quero escutar realmente só o tom. E quando o tom toca, você vai notar que, ó, barulho do vazamento, o tom chega por aqui. Então, é possível através de um gate, a gente tentar isolar o som do tom. A gente também faz isso em guitarras, que guitarras tem uns ruídozinhos, né? Então, pode ser útil na voz também, se realmente tem muito vazamento no fundo. Então, é uma ferramenta bastante útil. E nos tons, acho que é a aplicação mais famosa junto com a guitarra. Então, vamos tentar conhecer essas funções. Eu vou começar mostrando o reargate para o preguiçoso e depois para o curioso. Preguiçoso quer fazer um gate funcionar nos tons sem muito estresse? Tem um presetzinho aqui que você clica e é, ó, Tom Gate. Mas ele também tem gate para bumbo, para caixa, para guitarra. Já vem preset padrão do Reaper. Então, Tom Gate, ele já coloca um Threshold mais ou menos por aqui. E o resto é meio que padrão, que você não precisa mexer muito e só mexe no Threshold. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse preset, como está agora o som do meu tom. Ele já fez excelente trabalho. Está pronto. Para o preguiçoso, já pode desligar o vídeo. E basicamente, se não funcionou de primeira, você ajusta o Threshold para ele realmente só pegar. Se eu colocar o Threshold aqui em cima, ele vai silenciar tudo. Até mesmo os tons. E se eu coloco muito embaixo, ele não vai silenciar nada. Então, é isso. É muito fácil de mexer. Agora vamos dar uma olhada nas funções, porque você pode usar de uma forma mais inteligente. Você pode ter situações onde não seja tão fácil o microfone estar pegando muito vazamento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora resetar para o Default. E vamos dar uma olhada parâmetro por parâmetro. Como eu já falei, o Threshold é o principal. Vou colocar ele mais ou menos aqui em menos 20. Ele está fechando. E quando o tom toca, ele abre. Vou deixar aqui mais ou menos em menos 20. Vou baixar só um pouquinho. Vou subir só um pouquinho aqui. Antes, é importante eu falar uma coisa. Usar gate nos tons é pessoal. Tem produtores que gostam de isolar realmente as peças. E tem produtores que gostam do efeito desse vazamento na mix. A bateria fica mais humana, podemos dizer assim. Com mais calor. Então, é totalmente pessoal. Dependendo, inclusive, não só da personalidade do produtor, como da característica da mixagem também. Um rock mais pesado, que tem muita distorção, muito vazamento, pode ser interessante. Um jinglezinho, uma coisa que é para ser uma coisa mais clean. Aí, quem sabe, você possa usar o gate. Você vai decidir através do som da sua mix. Bom, e aí a gente tem o PreOpen, que já é uma função que não existe em todos os gates. Você vai selecionar quantos milissegundos antes do som chegar no Threshold, ele já abre. Alguns plugins têm uma função chamada Look Ahead, Ver a Frente. E é mais ou menos isso aí. Então, se eu colocar um PreHold extenso aqui, 250, você vai notar que quando eu colocar o áudio para tocar, ele já vai possibilitar eu escutar o som antes do áudio passar do Threshold, porque ele está olhando para frente em 250 milissegundos. Vamos acompanhar? Viu? Essa caixa aqui, que não passaria, agora ele está abrindo. Porque ele está vendo, né? Look Ahead 250. Agora eu vou diminuir para 50. Para ele abrir um pouquinho, não ficar muito de supetão, né? Não abrir de repente, pode produzir algum clique, algum pop. 50 milissegundos na frente, está legal para mim. Perfeito. Próximo parâmetro é o Ataque, que é justamente o tempo em que o gate fechado reabre, quando ultrapassa o Threshold. Se você colocar um ataque muito longo, vai perder o transiente, o som vai ficar sem justamente a principal representatividade do áudio. Mas se você colocar muito curto, pelo menos nesse gate, produz um clique, um pop, um som indesejado. Então, se eu colocar o ataque no zero, ou seja, assim que passar ele abre, vamos acompanhar o som. Eu escutei um popzinho. Já um ataque muito longo. O som principal do tom não veio. Então, use com moderação. Ele tem para o padrão aqui o 3, e eu acho que ele faz um bom trabalho. O Hold é o quanto ele segura o gate depois que o áudio cai do Threshold. Então, é simples assim. É uma resistência para ele não desligar assim que o áudio cai e poder ficar quebradiço. Então, o Hold no zero, você vai ver que ele corta logo. Agora, um Hold muito alto. Vamos ver o que acontece. Eu ainda escuto o Prato tocando. Então, é interessante você setar algum ajuste aqui para ficar uma coisa mais humana. Esse isolamento ideal só da peça e só, eu não acho muito benéfico na maioria dos casos. É bom que ele venha de uma forma mais charmosa, abre o gate e depois fecha também, como um fade. Então, vamos ver esse Hold 45 como é que fica. Ok, estou satisfeito. O Release é o tempo que ele vai demorar para fechar o portão depois que o som baixa do Threshold e depois que o Hold age. Então, depois de 45 milissegundos, ele vai esperar ainda 100 milissegundos para fechar o portão. Se eu colocar o Release muito alto, 4 segundos, quase 5 segundos, ele não vai fechar o portão tão cedo. Vamos ver. Abriu. Você viu que estava fechadinho, porque o Release não age quando o som está embaixo do Threshold, e sim quando ele volta para baixo do Threshold. Abriu o portão, tocou o tom e na volta ele esperou 5 segundos para fechar. Ou seja, não fechou. Então, vamos deixar aqui nos 100 milissegundos. Ele parece que faz um bom trabalho. Tá, beleza. Esse High Sterezes, eu não sei qual é a pronúncia, é a rigidez, certo? É a flexibilidade do Threshold. Em alguns outros gates, a gente pode chamar também de Knee, de joelho, K-N-E-E. E é massa, porque realmente, se você coloca valores negativos, vamos ver o que acontece. Ele é tão flexível, que não tem gate funcionando. Está praticamente tocando tudo, principalmente depois que passa o Threshold. Agora você coloca valores extremamente positivos. Ele é muito rígido. Então, ele não deixa a coisa funcionar. Claro que você, eu exagerei, né? E você tem que ver, ah, eu quero realmente uma coisa um pouquinho menos rígida. Aí você coloca um valor negativo baixo. E esses são os ajustes essenciais para você trabalhar com reargate. 99% dos casos, você vai realmente trabalhar só com isso aqui. Só que tem mais ajustes. Esse é um tutorial que eu quero que seja completo. Então, vamos lá. Vamos falar das outras funções que você pode utilizar também. Essa aqui é bacana. Dry. Dry é justamente o sinal sem a ação do gate. E você pode não querer isolar completamente o gate. Você pode querer ter um pouquinho de áudio original, mas não tão alto quanto o áudio sem o gate. Então, você coloca esse dry. Se eu colocar o dry aqui no zero, você não vai ter o gate agindo. Mas, se você der uma baixadinha charmosa, vai ter o som do fundo, mas em menos volume. Você vê que ele soa um pouquinho baixinho. Então, pode ser interessante se o seu mix ficar muito quebradiço você não baixar tanto. É muito legal esse dry. O noise, eu queria que alguém me deixasse nos comentários como isso pode ser útil. Esse noise, gente... Vou baixar aqui o dry. Esse noise, ele lhe dá, além disso, um ruído. E é um ruído horrível. Vamos dar uma olhada no noise. Podre. Ah, mas você usou muito alto. Tá, vou baixar um pouquinho. Enfim, se você acha que isso é bacana na sua vida, você adiciona esse noise aqui. Eu acho que pode ter gente para usar em caixa, para tentar simular uma esteira, alguma coisa assim. Mas está aí a função noise, bom para você que se utiliza. Mas se você realmente usa de forma profissional, deixa aí nos comentários que eu quero aprender como isso pode ser útil. Bom, e assim como no Reacomp, o compressor do Reaper, que se você não viu o meu vídeo de compressor, eu acho essencial que você veja, então está aparecendo no izinho acima à direita, você tem a forma dele detectar qual é o sinal que vai abrir ou fechar esse gate dos tons. Por padrão, a gente tem o Main Input LR, que é justamente o som dos tons. Mas pode ser que tenha alguma música, alguma situação que você diga, não, eu quero que esse gate funcione nos tons, mas quem comande ele, quem comande a abertura e o fechamento desse gate, não seja o próprio tom, seja um sinal de que venha de um outro canto. Então você pode clicar aqui e aí você coloca Auxiliar Input LR, e aí quem vai mandar na abertura e fechamento do gate, do portão do Threshold aqui, é algum outro canal que tenha enviado uma cópia através do Root para cá e tenha selecionado a saída 3 e 4 do Reaper. Tá bom? Não é muito usado, mas pode ter sua utilidade. E aqui você tem alguns filtros, né? Low Pass, por exemplo. Você pode filtrar a quantidade de agudos, nesse caso, o grave passa, o Low Pass, mas o agudo não, para o gate, só reconhecer essa frequência para fechar o portão. Então, por exemplo, se eu der um Low Pass aqui, sei lá, de 100 Hz para baixo, olha o que vai acontecer. Já, se eu boto o Low Pass meio que desligado, né? Porque ele fez um filtro justamente de 100 Hz. A mesma coisa o High Pass. Se eu coloco um High Pass, sei lá, de 3K para cima, mais uma vez, a gente só vai ter o portão abrindo ou fechando depois que resolver esse filtro. RMS Size, o RMS é meio que uma média da representatividade do áudio, dos volumes, da percepção de volume do áudio. Então, se você coloca valores, ele só vai abrir e fechar o gate, não quando o sinal passar através do pico, e sim quando essa média em milissegundos for atingida. Então, no zero, realmente, eu acho que é o ideal, porque ele vai estar sempre agindo, né? Se você colocar uma média maior, provavelmente, em 133, ele já não vai abrir o gate para você. Passou o threshold e ele não abriu. Deixa eu tentar aqui um RMS um pouquinho menor. Ele abriu o gate, mas não abriu, também porque ele está calculando justamente o RMS. Então, eu aconselho deixar no zero também. Você ativa ou desativa o preview para justamente escutar o áudio que está ativando o gate, ou seja, o áudio original. só para você escutar, fazer um bypass entre o que está gateado e o que não está gateado. Isso aqui funciona também quando o que está trigando o gate não é o canal original, é um canal de um outro, é justamente um sinal de um outro canal. Então, você escuta aqui, se fosse um baixo que estivesse trigando o gate desses tons, clicando em preview, você ia escutar justamente o som do baixo. Aqui em ele justamente cada vez que ele abrir ou fechar o gate, ele vai transformar isso em uma nota MIDI, a nota 69 nesse caso, e vai mandar isso para um canal 1. E aí você pode, em algum canal MIDI, vai fazer com que uma nota seja tocada toda vez que o portão abrir ou fechar. E o invert, você clicando aqui, ele justamente inverte o gate. Então, ele vai silenciar quando passar do threshold, olha como funciona, a gente vai ter ruído e ele silencia, justamente faz o contrário do que é para fazer um gate, a gente chama de duck. E são essas todas as funções do Reagate e agora você já sabe utilizar um gate. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Reaper Brasil. Estamos de Instagram novo, arroba canal Reaper Brasil, agradeço a todos os membros que ajudam a gente a crescer cada vez mais e vamos continuar sempre mixando na melhor DAW do mundo. E vamos lá. A gente vai me ajudar a próxima. E aí a próxima. a próxima.